Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse lindo shortinho. Eu sei que já tem vários vídeos aí, mas como eu fiz outro dia um shortinho desse e me pediram vídeo, eu falei então vou fazer do meu jeito aqui e também vou postar o meu vídeo, certo? Então vamos lá. Para este shortinho eu vou usar, você usa bem pouquinho fio, porque você vai usar colorido, né? Então você usa aí o que você tiver. Essa daqui é uma Anne, essa daqui é uma Camila Fashion e essa daqui, olha, é uma Cleia, mas eu vou usar dois fios que vai dar a mesma espessura dessas outras duas aqui que eu tenho, tanto a Camila quanto a Anne. Você pode usar também a fio Amigurumi, você pode usar, qual mais? A Charme, aí você vai poder usar vários tipos de fios para fazer este shortinho. Por quê? O que vai contar o tamanho do short é a medida do quadril, tá? Então o início vai ser sempre o mesmo, a forma de fazer é a mesma. Você vai poder fazer todos os tamanhos, esse aqui é um tamanho 4, eu recebi a medida do quadril da criança de 30 centímetros, de 60, desculpa, 60 centímetros. Eu fiz 30 para frente, 30 para a parte de trás. Esse outro aqui, olha, é um tamanho P, tá? Então a medida que vai contar é do quadril contando essa parte do cantinho, de um cantinho no outro. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas mais básicas, PP, P, P, M, G e GG, tá bom? Eu vou deixar essas medidas. Outras medidas por tamanho e idade eu não tenho, vai ser de acordo com a criança que você vai fazer, a pessoa vai te passar a medida. Eu usei uma agulha número 3,5, eu usei uma fita métrica e uma tesoura, tá ok? Então vamos lá, o início vai ser sempre igual, a sequência a mesma, a finalização a mesma, toda a finalização igualzinho para todos os tamanhos. O que vai mudar é a quantidade de carreiras, porque você vai medir de um cantinho aqui, ó, de uma ponta na outra, para dar o tamanho aí que você precisa, ok? Então vamos lá fazer essa peça que é bem rapidinha e bem prática e linda agora para o verão. Vamos lá? Vamos iniciar então com a cor rosa, fazendo quatro correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha de separação, mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, mais três pontos altos. Eu tenho que ter aqui quatro bloquinhos de três pontos altos. Então, vou fazer esse daqui e mais um. Eu fiz aqui então quatro bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Agora aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui é onde eu finalizei a carreira, tá? Venho nesse primeiro intervalo e vou fazer um leque de três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Fiz aqui então um lequinho formando um cantinho. Uma correntinha de separação, venho no próximo intervalo, vou fazer outro leque. Um, dois, três. Duas correntinhas e mais três. Um, dois, três. Uma correntinha de separação e vou fazer aqui mais um cantinho. Nós vamos ficar com três cantinhos, tá? Três leques. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no último ponto desses três aqui, ó. Certo? Então, eu fiquei com três cantinhos e aqui um intervalo de correntinha e aqui também um intervalo. Vou virar o trabalho, eu vou subir duas correntinhas e aqui dentro desse intervalo eu vou fazer mais dois pontos altos. Pra ficar então com um bloquinho de três. Uma correntinha de separação, venho dentro desse desse leque e vou fazer outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de separação, nesse intervalo vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Três. Uma correntinha de separação, no leque eu faço outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, dentro desse intervalo faço um bloquinho de três pontos altos. dois, um, dois, três. Uma correntinha de separação, leque, dentro do leque. Três pontos altos. Uma correntinha de separação, mais três pontos altos. Uma correntinha e aqui nós vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos no final, nesse intervalo aqui. Ficando assim. Eu vou virar, eu vou fazer mais uma carreira nessa cor. Então, aqui nós fizemos com correntinha, aqui fizemos bloquinho. Então, aqui vai ser correntinha. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas. E vou vir aqui dentro do intervalo e fazer um bloquinho. Uma correntinha de separação e leque sobre leque. Então, a nossa sequência vai ser até o final assim. Dentro dos leques, nós vamos repetir o leque. E aonde tiver intervalo de correntinha, nós vamos fazer três pontos altos. Sempre aqui com uma correntinha de separação, ó. Uma correntinha, faço bloquinho aqui, bloquinho aqui. Leque sobre leque. Vamos fazer essa carreira até o final. Terminei, então, aqui essa carreira com rosa. Cortei e arrematei o fio. Agora aqui eu vou prender, eu só vou puxar pra cá, pra ele não soltar. Agora aqui, olha, eu vou prender o fio verde, bem aonde eu terminei a carreira. Vou prender o fio verde. Vou subir duas correntinhas. E aqui, olha, como tem intervalo, eu vou fazer, então, o meu bloquinho. Então, as correntinhas equivalem a um ponto alto, eu vou fazer mais dois. Uma correntinha de separação, vou fazer aqui outro bloquinho. Todos os intervalos eu faço bloquinho e leque sobre leque, eu só mudei a cor, tá? Eu vou fazer nessa cor três carreiras, tá? Só seguindo essa sequência. E eu já volto, então, pra mostrar pra vocês, porque agora é só seguir, tá? Não tem mais erro, não. Ó, leque sobre leque, uma correntinha de separação, bloquinho, 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 leque, bloquinho, bloquinho, leque, bloquinho, bloquinho, certo? Todos os intervalos bloquinho, todos os leques, vamos fazer leque. Volto pra mostrar, então, as três carreiras prontas. Fiz, então, três carreiras aqui na cor verde, agora eu vou usar o fio, esse tom aqui de beijinho, tá? Um marronzinho, um beijinho. E eu tô usando aqui a linha Cleia, então, eu vou usar dois fios, tá? Pra ele ficar na espessura desse daqui que eu estou usando, que é o One. Então, vamos prender aqui, aonde terminamos. Vou prender aqui e vou subir três correntinhas. Então, aqui, olha, eu terminei com bloquinho e agora eu vou começar com o intervalo, tá? Ficou aqui, então, o intervalo em cima do bloquinho. Vou fazer aqui três pontos altos e vou seguir da mesma forma, tá? É só repetição. Bloquinho em todos os intervalos e leque sobre leque. Com esta cor aqui, eu também vou fazer mais três carreiras, tá bom? Vamos lá! Então, eu fiz aqui, olha, três carreiras com o beijinho e eu fiz mais duas de rosa. E agora, eu vou parar e vou fazer a outra parte. Porque na outra parte, eu já vou emendar quando tiver no rosa. Eu vou fazer até uma carreira de rosa. Na segunda, eu vou emendar. Aqui, olha, na minha medida, você vai medir sempre assim, ó. Aqui, eu já tô com 30 centímetros, tá? De uma pontinha na outra, eu tenho 30 centímetros, tá? Então, é a medida que eu tenho aqui que dá o quadril de uma criança de quatro anos. Que foi a medida que eu recebi pra fazer esse shortinho aqui. Então, cada parte vai ter 30 centímetros. Então, agora, eu vou deixar essa parte reservada e vou fazer mais uma. Quando eu iniciar a segunda carreira de rosa, nós vamos emendar, ok? Então, vamos lá! Então, aqui, olha, eu já fiz a primeira carreira do rosa. Na segunda carreira, nós vamos começar a emenda. Você pega a outra parte com o avesso pra cima. E você vai colocar essa que você tá fazendo com o avesso pra baixo, tá? E nós vamos começar a unir aqui. Eu vou subir três correntinhas e vou prender aqui dentro. Neste primeiro intervalo que nós temos aqui. Eu vou puxar o fio e vou prender. Eu venho pro lado de cá e vou fazer os meus três pontos altos. Um, dois, e três. Vou pro lado de lá, entro com a agulha por cima, puxo o fio de baixo e já tiro direto. Prendi aqui, tá bom? Venho pro lado de cá e vou fazer os meus três pontos altos. E nós vamos fazer dessa forma até chegar no primeiro cantinho. Que nós estamos aqui prendendo uma lateral, tá? Então, eu vou prender este lado até chegar aqui. Olha. Até chegar aqui, ó. Vou prender esse lado. Daí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai continuar. Cheguei, então, aqui no cantinho do leque. Fiz os três pontos altos. Vou prender do outro lado no leque também. Prendi. Vou fazer uma correntinha aqui. E vou voltar, terminar o leque. Meus três pontos altos. Agora, essa parte aqui é da perninha. Então, aqui nós vamos seguir fazendo ela só, somente esse lado, tá? Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Vamos fazer isso aqui até chegar aqui, ó. No último espaço, tá bom? Vamos lá. Cheguei, então, aqui no último espaço. Eu venho aqui do outro lado e vou prender neste último espaço aqui também, tá? Então, eu vou colocar a minha linha por baixo, minha agulha por cima e vou puxar o fio. É que é um espaço antes, olha, do lequinho, tá? Vou fazer aqui metade do meu leque, três pontos altos. Vou prender aqui no meio do leque. Vou fazer uma correntinha e vou fazer a outra parte do leque, que são os três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui do outro lado e prendo também. Então, nós prendemos, olha, os dois espaços antes do leque, tá bom? Agora, eu venho pra cá e vou seguir fazendo a outra parte da perninha, somente com os bloquinhos. Uma correntinha e os três pontos altos. Então, aqui eu vou seguir normalmente a parte da perninha até chegar no outro leque, que é onde nós vamos emendar a outra lateral, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui do outro lado, fiz metade do meu lequinho e vou fazer a emenda do mesmo jeito. Coloca aqui a agulha por cima e puxa o fiozinho lá de baixo e já prende. Uma correntinha e vou aqui terminar o meu leque, que são mais três pontos altos. Prendo nesse intervalo e volto aqui pra terminar o lado de cá. E vou fazer isso aqui até o final, tá? Vamos prender essa parte todinha aqui também, tá bom? Vamos lá. Terminei de fazer, então, toda a minha emenda. Ficou fechadinho dos dois lados e aqui embaixo. Agora, aqui na parte da cintura, nós não vamos diminuir e nem vamos aumentar, porque aqui tem que ser a mesma... Pra passar o quadril, né? Então, tem que ser o mesmo tamanho pra passar o quadril. O que vai ajustar vai ser depois o cordãozinho que a gente vai passar. Então, aqui nós vamos seguir fazendo da seguinte forma. Eu vou subir aqui onde eu terminei. Deixa eu só finalizar direitinho aqui. Terminei. Então, aqui, olha, eu vou entrar aqui dentro e vou subir duas correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. E vou seguir fazendo dois pontos altos pra cada ponto deste daqui, ó. Pra cada carreira, né? Ó, cada ponto é uma carreira. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos pra cada um. Deu pra entender aqui onde eu estou fazendo? Aqui puxei o fio de trás. Olha, pra cada carreira, dois pontos. Eu vou fazer essa carreira aqui em rosa, mas depois eu vou fazer as outras no tom beijinho, tá? Aí, a cor varia muito com o seu gosto. Pode fazer de uma cor só, pode fazer uma carreira de cada cor. Vai do gosto, né? Do seu, do gosto da cliente, do gosto aí que a pessoa quiser. Então, aqui eu vou seguir fazendo, olha só. Pra cada carreira, dois pontos altos. Vou fazer a volta toda. Ficou, então, assim a minha carreira toda em ponto alto. Aqui onde eu terminei. Ah, só pra lembrar que aqui, olha, entre a costura eu fiz um ponto alto, tá? Dos dois lados. Eu fiz um ponto alto entre as costuras. A emenda, né? Agora, aqui eu vou prender o meu fio beijinho. Subo duas correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto. Somente isso. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer duas carreiras assim. E a última carreira, eu vou fazer meio ponto alto só pra finalizar. Já volto, tá bom? Vamos lá. Eu fiz aqui, então, olha, duas carreiras de ponto alto no beijinho. E tô terminando aqui com meio ponto alto. A última carreira. Dá a laçada, puxa, tira tudo junto. Tá? Então, a última carreirinha aqui, eu fiz de meio ponto alto. E já estou terminando. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma carreira na perninha. Só finalizar aqui. Puxar o meu fio aqui pra dentro. Pra depois arrematar. Olha, já tá ficando assim. Agora, aqui, olha, ele é um short bem curtinho. Então, você pode fazer aí quantas carreiras desejar pra aumentar aí o comprimento do shortinho, tá? Eu vou fazer apenas mais uma. Então, eu venho aqui. Entro dentro deste intervalo. Prendo o meu fio. E vou subir duas correntinhas. Vou fazer aqui a volta toda da mesma forma que eu já tava fazendo. Somente bloquinho e uma correntinha. Bloquinho e uma correntinha, tá? Então, agora, eu vou fazer uma carreira circular aqui. Vou fazer aqui todinho, ó. Tá bom? Venho até aqui e vou finalizar. Vou fechar aqui, ó. Tá bom? Eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui na perninha, olha, eu tô fazendo a volta toda. Mas, aqui onde temos a emenda, eu vou fazer um ponto dentro do leque. Um ponto dentro da emenda. E um ponto dentro do outro leque. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Pra fazer um bloquinho aqui, pra gente nem aumentar e nem diminuir. Tá bom? Agora, é só seguir. Finalizei, então, aqui as duas perninhas, tá? Fiz mais uma carreirinha de cada lado da perninha. Fica um shortinho curto. Se você quiser mais compridinho, é só aumentar as carreiras aqui em cada perninha. Eu fiz um cordão de correntinha. Eu peguei aqui o fio verde. Eu peguei dois fios juntos pra fazer o cordão de correntinha pra ele ficar assim mais grossinho. Tá bom? Eu fiz, acho que uns 90 centímetros pra esse tamanho aqui. Mas, varia muito aí, de acordo com o tamanho que você tá fazendo, tá? Então, só pra relembrar. O que vai interferir aí no tamanho da peça é o tamanho do quadril. Certo? Então, fazendo aí cada parte do mesmo, igualzinha, do mesmo tamanho. As duas você vai juntar e vai ficar com o shortinho no tamanho certinho. Pra sua cliente, ou pra você presentear, ou pra você mesmo. Não é mesmo? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido. Beijos e até a próxima!